Da agonia ver a sua equipe de vendas coçando o dia inteiro, sem ter para quem vender, e você aí torcendo que algum cliente ache a sua empresa do nada na internet. Qualquer empresa que não tem uma forma recorrente de adquirir novos clientes, provavelmente não está crescendo. Eu te garanto que anunciando sua empresa no Google com a Conteúdo Conecta, seus vendedores terão para quem vender, farão muito mais propostas e sua empresa será encontrada com facilidade. Nossa equipe é certificada, experiente e já contribuiu para o aumento do faturamento de clientes em diversos segmentos. Sou Daniel Banin, empresário idealizador da Conteúdo Conecta, uma agência especializada em marketing para pequenas e médias empresas. Eu estou aqui te convidando para uma conversa em que eu vou te mostrar como o Google poderá se transformar no melhor vendedor que sua empresa já contratou. Para isso, vou precisar que você deixe o seu contato. Até mais! Guilherme Galvão Relações Públicas A gente está fazendo essa live justamente para entender sobre o principal tema dela, que é o marketing de integração e humanização das marcas. O Guilherme vai contar um pouquinho da história profissional dele e, enfim, agregar um pouco mais aí nesse assunto. Você pode falar um pouquinho de você aí, Guilherme, para o pessoal conhecer melhor tudo? Claro, eu já tenho mais de 10 anos trabalhando com marketing de comunicação. Estou formado em Relações Públicas e pós-graduado em Marketing. Também tenho especialização em Web Designer. Eu já passei pelo marketing de uma grande companhia aérea, Avianca Brasil. Trabalhei lá por 5 anos. Também vou começar pelo princípio. Eu comecei como estagiário em uma multinacional alemã, no setor de auto-peça, estagiário de comunicação. De lá, fui para uma assessoria de imprensa, onde eu conheci você, Ebaninho e o Marcondes, a Managé. Fiquei por 2 anos e aí tive essa evolução e fui trabalhar no Marte da Avianca Brasil como planner e fiquei por 5 anos lá. E depois eu decidi fazer uma carreira internacional, criar uma experiência internacional. E atualmente eu estou morando aqui na Holanda e trabalho como representante comercial da Nike. Bacana. Legal. A gente trabalhou junto na setora de imprensa, na Marangé, se conheceu lá. Depois eu também fui prospectar, quando eu trabalhava ainda em uma outra agência, na F3. Eu fui prospectar a Avianca, onde você também abriu lá as portas para a gente, para a gente tentar alguma coisa lá com o marketing. Então, assim, desde então a gente sempre está junto e ainda mais nesses tempos agora, nesse ano praticamente, a gente se conversa muito sobre, trocando ideias de marketing, enfim, foi aí que também surgiu a ideia de a gente conversar, bater esse papo hoje, até para a gente passar um pouco do que a gente vem conversando sobre marketing, essa integração do físico com o digital, que é uma grande dificuldade para muitos empresários, aqueles que principalmente não vendem na internet. assim, o tal do vender na internet, ele é muito amplo, né, Gui? Ele não é só o fato de converter, ou seja, pagar e receber, né? A venda, ela vem desde a existência da marca ali no digital, né? Você quer começar a falar um pouquinho? Porque é um trabalho de integrado que as empresas e as marcas precisam fazer atualmente para a gente poder chegar a falar na questão de conversão e na questão de venda. Então, a gente precisa ter um plano, uma estratégia e saber que essa parte social, essas são só umas ferramentas, mas o princípio de tudo, o principal é a estratégia. E é com base nisso que a gente consegue disseminar e fazer uma estratégia que vai gerar um resultado mais otimizado para as empresas. Certo. Assim, você tem tido algumas experiências, né, pelo que a gente conversou, principalmente nesse ramo em que você teve muita dificuldade, né, bem ali no início, para conseguir comprovar resultado, né, que é o nosso maior desafio, né, Guilherme, para quem trabalha com marketing e quem já trabalhou também nas antigas, onde o marketing não precisava, assim, necessariamente ter uma comprovação, né, aquela efetivação de enviar relatórios, enfim. Principalmente utilizando as velhas mídias, né, o impresso, rádio, TV, onde você fazia um comercial, enfim, um anúncio, soltava ali e, né, bora orar, né. É assim, é claro que as vendas lá na ponta final é que iriam apontar se isso realmente funcionou ou não, né. Mas não tinha aquele buzz, né, a gente não tinha noção do que as pessoas, o feedback, né, que o digital hoje proporciona, não é? É, a tecnologia mudou muito a forma de comportamento e de interação das empresas com as pessoas ou com os consumidores. E aí que a gente entra para falar da questão do Marte 4.0 e de toda a evolução do Marte, que o Marte tem. Eu gosto muito de trabalhar e de seguir como referência o Philip Kotler. Ele é, acho que muitas pessoas pelo menos do Marte conhecem, ele é referência no Marte e na parte administrativa. Então, quem não conhece, anota esse nome. É muito importante para seguir como referência. e foi ele que desenhou, vamos dizer assim, esse modelo de Marte mais moderno, que vai do 1.0 até o 4.0 e que, se o Bunny permitir, eu gostaria de falar um pouquinho só para as pessoas, para o pessoal que está acompanhando a gente ter um entendimento. Com certeza. Pode e deve falar, né. Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho, começando do Marketing 1.0. Então, vamos lá, do começo, em que as empresas, elas eram foco total no produto. Ou seja, não tinha muita concorrência e as empresas estavam focadas em fazer a produção em massa. Então, era oferta e demanda. Era essa a preocupação. Foco completamente no produto. Com o passar do tempo, chegamos no Marte 2.0. O que significa isso? As empresas começaram a se preocupar um pouquinho mais nessa questão de identidade da marca, de criar uma marca, de falar um pouquinho mais dos atributos do produto. Começou a entrar um pouquinho mais de concorrência. A humanidade começou a ficar um pouquinho mais exigente. Mas o foco ainda era no produto. E aí que vem o grande diferencial, que é um dos nossos tópicos de hoje, que é o Marte 3.0, que é esse marketing humano. Então, com mais concorrência no mercado e com a evolução da sociedade, começou a criar uma exigência nas marcas de que as marcas precisam pensar nos valores corporativos, nos valores humanos, em dar uma personalidade para essa marca. Então, as empresas que focam muito em produto, ainda existem esses casos, elas estão, vamos dizer assim, elas precisam pensar em uma evolução, nessa humanização da marca. E aí, chegamos no último estágio, que é esse Marte 4.0. O que é esse Marte 4.0? Todos esses modelos de Marte que a gente falou, não quer dizer que o Marte 1.0, 2.0 acabou. Quer dizer que você tem que saber em qual momento utilizar essa estratégia e por quê. E aí, você vai para o Marte 4.0, que é essa evolução dessa humanização, porém, no mundo digital. Então, o Marte 4.0 defende muito essa convergência digital, essa humanização com o digital, ou seja, com as ferramentas online, em que um depende do outro. É uma via de mão dupla. Nós precisamos da experiência real, isso é muito importante, mas nós precisamos levar essa experiência real para o online, para o digital. Isso é muito importante. Então, a gente precisa saber quais são essas mídias e quais são esses canais que a gente precisa trabalhar. Existem os canais de venda e existem os canais que é para agregar valor à marca. Então, é um pouquinho dessa vivência da evolução do Marte 1.0 até o 4.0. Ele tem a palavra evolução, mas não necessariamente ele despreza os anteriores, né, Guilherme? Exatamente. E só se complementam. O que a gente precisa entender é que a essência do marketing vai ser sempre voltada a uma necessidade. Então, a necessidade é um padrão de comportamento em que a gente precisa identificar esse produto ou serviço e ver toda a viabilidade. Só que a diferença é, a gente tem esse Marte 1.0 que veio dessa necessidade, aí a gente vai para o 2.0, que é o desenvolvimento desse produto ou serviço, avança para o 3.0, que é essa evolução da marca, que é essa humanização, que é essa personalidade, que hoje em dia a gente usa muita persona da marca, e aí utilizar essa infinidade de tecnologia que a gente tem. Não esquecendo também da experiência real, ou seja, chegar no 4.0, tá, quais ferramentas que está o meu público-alvo, ou que esse meu público-alvo mais atua e como é que eu vou impactá-los? Esse é o mais importante. Então, uma depende da outra. O Marte 1.0 depende do 4.0 e assim por diante. Então, assim, vamos dizer que o Marte 3.0, ele pode ser dito como um divisor de águas, assim, ele chega para realmente revolucionar tudo o que se tinha. É um novo ciclo do marketing? Eu acredito que, na verdade, o que fez uma grande revolução é o 4.0, porque é com ele que as empresas olham e falam, nossa, olha o horizonte que a gente tem, ou seja, antes a gente estava num sentido vertical, e com o Marte 4.0, com a tecnologia, a gente está num sentido horizontal, em que todo mundo consegue ver a sua marca e não existe mais um controle sobre isso. Não tem mais como as marcas controlar, fazer esse controle. Então, é uma coisa horizontal. E como é que a gente vai fazer com isso? Isso é bom ou isso não é? Isso é positivo ou isso é negativo? E aí, cabe essa reflexão. Enfim, e aí chegamos também, que a gente fala muito sobre na área da transparência. Então, quando você abre a sua marca para o ambiente 4.0, para o ambiente tecnológico, é transparência. Você abre a sua empresa para todos. Então, todo mundo tem acesso ao seu produto e ao seu serviço. Então, esse é o diferencial. É onde cai a máscara, vamos dizer, se tem algo a esconder. E eu também, e só, desculpa, interromper, e vamos dizer assim, eu gosto muito de falar, de fazer o limão, uma limonada. É quando você dá a cara da empresa a tapa e aquilo que você, às vezes, pensa que é positivo, é negativo, mas você pode evoluir como produto, como serviço, como empresa. E manter o que é positivo, mas evoluir o que é negativo. E uma coisa que a gente pensa como o marketing 4.0, que a gente fala que é o marketing, o 3.0, o 4.0 que é o marketing humano, é começar a falar para as pessoas, para o público, que as empresas são feitas de ser humano, que ser humanos acertam e erram. Então, a gente torna também, como o marketing 4.0 chegou numa era colaborativa, em que o próprio ser humano, em que as próprias pessoas querem colaborar com as marcas, que abrem, que assumem que precisam ser melhoradas, que têm os produtos e serviços, mas que precisam de uma evolução e é uma ajuda entre todos. Então, a gente chegou nessa era. Acho que o marketing 4.0 que trouxe essa grande evolução. Exatamente. Ao mesmo tempo que alguns enxergam como um problema, você estar exposto, mesmo sem querer, muita gente tira proveito disso. Por quê? O feedback, ele é bom, uma vez que ele te oferece a oportunidade de melhorar, às vezes, em um ponto que você não está enxergando. E a audiência tem a chance de falar, olha, você está errando nisso, ou fui lá e não gostei daquilo, ou vocês não atendem da forma X, enfim, até ter o conhecimento amplo da instituição, porque se é uma grande rede, por exemplo, se alguém reclama de uma loja X específica da rede, muitas vezes isso não chega, não chegaria na diretoria se não houvesse hoje essa possibilidade, essa exposição e a chance do consumidor, da audiência, conseguir participar, seja atirando pedras ou atacando sugestões construtivas, porque gosta da marca e quer vê-la melhorar, quer vê-la crescer, é ou não é? Então, é o que eu falei, muitos ainda enxergam e deveriam mudar essa percepção, enxergam como um lado ruim que deviam sim tirar proveito, ou seja, fazer essa limonada desse limão, igual você mesmo citou. Eu acho que a grande diferença quando a gente fala dessa questão da tecnologia, eu acho que a tecnologia, acho não, tenho certeza que a tecnologia ela veio para a gente, exatamente isso que eu queria falar, para a gente sair desse, olha, eu acho, eu acho que se a gente fosse por esse caminho, talvez seria legal. A tecnologia, ela trouxe com isso a mensuração, que dá a certeza ou dá os indicadores do que a gente está fazendo, é coerente ou não. Então, qual o sistema ideal para a gente falar hoje de um marketing atual? É o feedback. então é você, antes de você desenvolver um produto ou um serviço, você ir ao mercado, você fazer uma avaliação desse produto, desse serviço, ou seja, dessa oferta e dessa demanda, você colocar esse produto no mercado e aí, com as ações que você faz, você mensurar essas ações. Então, a internet, ela possibilita isso, você mensurar se o seu produto ou se o seu conteúdo que você está desenvolvendo é realmente relevante e você consegue fazer essas avaliações em tempo reais e você consegue, vamos dizer assim, ter uma diretriz mais rápida, um plano estratégico, você consegue modificar essa sua estratégia de uma forma mais rápida. Então, esse é o modelo perfeito de marketing, é a gente ter sempre essa via de mão dupla. Você, antes de desenvolver, esse é o ideal, antes de você desenvolver o produto, você ter essa parte de, essa coleta de informação, esses dados, você desenvolver toda a sua infraestrutura e você continuar mensurando para você sempre ir evoluindo e desenvolvendo. Então, esse é o segredo e esse é o grande diferencial quando a gente fala de tecnologia, dessas ferramentas online, porque você tem essas métricas em tempo real. É, a chance de quem sempre quis fazer um marketing, uma publicidade, uma propaganda correta e que desse, de fato, resultados, sempre pediu. Uma chance dessas que a gente pudesse ir melhorando a cada vez, porque antes era a publicidade feita de um jeito e tacada e acabou, assim, você não tinha, era na mente dos publicitários entregas ali algo que poderia ganhar prêmio, né? Hoje em dia, você até pode ver que não tem mais nenhum grande nome igual a gente sempre teve em décadas anteriores, como Nizam, o Austin, né? Hoje é difícil aparecer algum grande gênio, né? Da publicidade e tal, porque, enfim, né? Já pulverizou muito isso, né? Uma coisa que a gente consegue perceber, inclusive quando a gente fala dessa parte de humanização da marca, é que hoje, eu vou dizer as pessoas, os consumidores no contexto geral, eles conseguem ver aquilo que é verdadeiro ou não. então aquilo que não é mais verdadeiro não pega mais tão legal. Não cai, né? Então, inclusive, até os próprios influenciadores, quando um influenciador ele fala de uma marca e não é verdadeiro, os consumidores já entenderam isso, que esse influenciador foi pago e às vezes não está sendo relevante. Então, assim, focar na experiência real, na interação real entre o consumidor com a sua empresa, esse é a grande chave do sucesso. Guilherme, vamos detalhar um pouco e explanar melhor o que seria, de fato, humanização de marcas? O que seria humanizar a sua marca? E em que canais? Enfim, você pode dar uma geral nisso para quem ainda não conhece não só o termo, como, enfim, se é uma metodologia, se é um entendimento? Sim, a grande questão de humanizar a marca é isso, é você mostrar para os seus consumidores e para a população no contexto geral que a sua marca é criada por pessoas e as pessoas, enfim, têm os seus valores, têm os seus valores, os valores em que acreditam, esse eu acho que é o principal, e isso tem que ser disseminado e você alinhar isso, sim, com o seu produto, com o seu serviço, mas você fortalecer toda a sua cadeia de relacionamento, isso é humanizar a marca, então você, você fortalecer o seu funcionário, você dar voz ao seu funcionário, o seu funcionário aparecer de uma forma, assim, de colaborativa, seus próprios parceiros, então isso é humanizar a marca, é você abrir a sua empresa e você mostrar, a minha empresa são feitas de pessoas, são feitas de parceiros, são feitas de funcionários, por mim, que sou o próprio dono da empresa, no geral, é feita, a gente está abrindo a empresa, ou seja, a empresa que a gente constrói é graças a você, funcionário, desculpa, funcionário não, é graças a você, cliente, graças a você, consumidor, que traz a demanda, que fala, que está com a gente todo dia, então isso é humanizar, é um exemplo que eu posso dar, a gente, eu tenho um cliente, uma loja de suplementos, de produto natural, em que a gente faz um trabalho com eles muito bom de redes sociais, de Instagram, de Facebook, em que a gente procura sempre mostrar para as pessoas esse relacionamento, esse atendimento forte que os clientes têm com os colaboradores, então a gente faz questão de mostrar que o cliente é bem atendido, a gente tem até algumas fotos que a gente mostra o produto, mas o produto muito mais focado no ser humano, no benefício que isso vai trazer para o ser humano, nessas relações, então não é só uma, vamos dizer assim, é uma foto que representa um conjunto de valores, então isso é humanização, não é só a gente pegar umas redes sociais e tirar uma foto do produto e postar e falar desse produto e compre, é a gente começar a entender que existem canais de vendas e existem canais de agregar valor à marca, e aí que vem essa estratégia que a gente precisa começar a fazer esses estudos, e a gente só estuda com cases, a gente só, a gente não existe um certo e errado, existe o que a gente faz e a gente cria esse feedback, essas métricas, a gente fala, olha, isso realmente dá, dá resultado, isso não dá para a minha empresa e você fazer toda essa otimização, essa integração desses valores, esse é o segredo de uma humanização. Ok, uma vez a empresa entendendo isso, enfim, estando aberta, vamos chamar assim, ou seja, disposta a entregar essa humanização, vamos chamar assim, como que ela aplica na prática isso, como que ela mostra para a audiência ou para os clientes ou para os prospects que ela está humanizada, de que forma se acha mais viável? Uma das melhores maneiras de se trabalhar é o marketing de conteúdo, o que que é esse marketing de conteúdo? É você ir para, vamos dizer assim, você tem as redes sociais que você pode trabalhar esse marketing de conteúdo, você tem os blogs, site blog, você tem o próprio Google, por meio da ferramenta Google Meu Negócio que você pode colocar esses conteúdos em YouTube, ou seja, você cria conteúdos personalizados e de qualidade da sua marca que vão responder às necessidades e às demandas desses clientes. Então, essa é a melhor forma, ou seja, vamos dizer assim, é quase como se fosse uma matéria num estilo jornalístico que você vai educar o seu consumidor e vai gerar a atenção dele referente a essa marca. Ele vai parar e vai olhar opa, realmente esse conteúdo aqui é de qualidade e responde a minha pergunta, responde a minha necessidade. E aí ele vai parar. Então assim, hoje, diante de, hoje que a gente, a gente fala assim, hoje as pessoas não tem mais aquela obrigação de assistir o conteúdo, as pessoas estão, vou dar um exemplo aqui agora, as pessoas estão aqui assistindo o nosso conteúdo porque elas escolheram estar aqui, elas clicaram. Não é que nem um programa de TV que para, corta e você é obrigado a ver um anúncio. Então essa é a diferença. É o tal do on demand, né? Exatamente. Então assim, como você fazer com que uma pessoa que tem diversos canais, ela vai parar para olhar o seu conteúdo. O que você tem de diferente? Então aí entra a criatividade, entra a qualidade da imagem, entra você vender uma coisa verdadeira. Eu vejo muitos perfis em redes sociais que trabalham com vetor, que trabalham com foto de banco de imagem, ou seja, você não está naquele critério que você está passando um conteúdo verdadeiro para a sua marca. Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Então, às vezes, uma foto que você pega num banco de imagem é uma foto que outra empresa pegou. O cliente vê, ah, eu já vi essa foto. essa foto. Então, se você realmente faz um conteúdo de qualidade e personalizado da sua marca, você tem um ganho realmente diferenciado. Isso seria, assim, na veia, humanizar a marca, ou seja, tirar foto do seu próprio produto ou do seu serviço. Do produto, enfim, pode ser até mais fácil. De um serviço, por exemplo, como que... Exatamente. Você pensar... Você pensar em todos os valores agregados, ou seja, o que é humanizar a marca? É você pegar o seu produto, o seu serviço, incluir junto com os seus valores corporativos que você tem, com os seus diferenciais competitivos e aí, numa imagem ou num vídeo, você construir toda essa relação. Por exemplo, mais uma vez, esse cliente que eu tenho que é uma loja de produtos naturais e suplementos, a gente sabe que o atendimento dele é muito reconhecido. é um foco. Esse próprio cliente, ele não abre mão de um atendimento forte. Então, assim, as pessoas reconhecem. Quando a gente faz um post com um funcionário sorrindo, mesmo com um produto, que a gente expressa esse relacionamento entre os clientes, isso realmente gera uma interação e um engajamento muito forte. O engajamento, vamos dizer assim, no contexto geral, é todo esforço que uma marca faz para interagir com o seu cliente. Então, basicamente, é isso. Então, é você, quando, é esse detalhe, ou seja, o foco, quando você faz um marketing de conteúdo, é na qualidade. Então, assim, é muito melhor você pensar em fazer três ou quatro conteúdos de muita qualidade do que você fazer posts, vamos falando de redes sociais ou de marketing de conteúdo, todo dia, mas você não pensar em todos esses atributos. Você não pensar se você está respondendo as necessidades ou o que o cliente gostaria de ver. Então, esse é o mais importante. É muito só o meu lado, né? Só eu, ah, eu acho que isso é bom, só, e vou tacando. Igual o método antigo de fazer propaganda, né? Exatamente. E mesmo no método antigo, e mesmo no método antigo, você tinha todo um estudo antes de segmentação de público, e aí você criava com base nos desejos e por aí vai. Só que hoje é aquilo, hoje mudou. Não quer dizer que a gente não pode usar, então quer dizer que a parte de publicidade, a parte de propaganda está defasada? Não, não está. Só que você tem que saber utilizar na hora certa, no momento certo, dentro de um processo de um funil. Então, esse é o importante. Vamos dizer assim, é o que eu falei do lance do canal de vendas e do canal de agregar valor à marca. Onde que você vai usar esse foco no produto? Dentro de um marketplace, dentro do seu e-commerce, dentro de um anúncio patrocinado, dentro de um trabalho que a gente fala que é de remarketing que o Google faz. Então, aí que você vai trabalhar essa parte, essa publicidade mais forte. Quando você fala de redes sociais, de Instagram, de Facebook, de YouTube, é aí que você tem que trabalhar esse marketing de conteúdo, essa qualidade, essas matérias que a gente fala que é mais jornalística, que você vai atrair o consumidor. Esse é o foco. Então, é a gente saber separar. Onde que eu uso essa comunicação mais mercadológica e onde que eu uso essa comunicação mais institucional, mais de agregar valor. Então, a gente precisa saber fazer esse balanço. Perfeito. Foi bom você tocar nesse assunto porque a gente recebe aqui na agência, enfim, você também já deve ter recebido bastante. Clientes ou prospects, eles entram em contato querendo usar as redes sociais e eles julgam que lá estão concentrados todos os esforços e que lá é que vai ser a venda. E a gente costuma dizer que as redes sociais elas são um braço. Eu sempre falo isso. É um braço e tal. Por que é um braço? Porque ela vai te ajudar a formar uma autoridade autoridade na tua marca, um reconhecimento para que em outros canais a venda aconteça. Se eu precisar levar o cliente para um PDV, a rede social vai me ajudar. Ela não vai fazer a pessoa que está aqui no digital comprar no PDV mesmo porque ela precisa ir lá. Mas para ela ir lá, ser convencida, ir lá, ela precisa fidelizar comigo. Ou seja, ela precisa me reconhecer como alguém que vai fazer um bem a ela. O marketing de conteúdo é justamente isso, né, Guilherme? Ele faz todo esse convencimento, todo esse trabalho de agregar valor para a pessoa num sentido não só igual o método antigo que era só compre de mim, eu sou o melhor, veja só, sou o mais barato. Ou seja, tudo era para vender. Não tinha nada de bom, nem que me desse entretenimento e nem que me desse uma solução para um problema, né? Então, assim, muita gente ainda carrega um conceito, ah, mas se eu ficar ensinando as coisas que eu faço, as pessoas vão copiar? Então, espera aí, você não tem nada de valor para passar, né? Porque se você, por exemplo, faz doces ou salgados em casa, ah, mas eu vou ensinar a fazer a minha coxinha, faz, deixa a pessoa fazer, você entendeu? Ou dá uma dica, né, de um tempero, ou ensina a fazer uma maionese, né, para a pessoa, para ela ver que você tem autoridade, que você sabe fazer e que, enfim, não necessariamente você ensinando ela a fazer uma maionese, ela vai parar de comprar de você, concorda? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando você decide usar uma ferramenta, principalmente que você vai, seja ela para a venda, ou seja, ela para você criar autoridade na marca, você precisa construir uma reputação do zero. Então, é isso que você precisa pensar, ah, decidi entrar no Instagram. Então, você tem que fazer um trabalho de médio a longo prazo para você gerar um resultado e, automaticamente, você criando essa autoridade, você criando essa referência, as coisas vão acontecer, as pessoas vão começar a procurar você reconhecer pelo produto e serviço que você vende e aí sim vai gerar a questão de, a gente fala da conversão, né? Sim. Então, assim, é uma coisa automática acontece, mas dentro de um plano estratégico que você traça no começo e que vai, e que isso vai perdurar para sempre. Então, assim, não existe uma coisa, não existe uma, 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 uma fórmula mágica que você vai falar, vou fazer isso e vai funcionar. Não, essa, o grande segredo do marketing é essa ação e reação. Você faz uma ação e você mede a reação. Aí você faz a ação e mede a reação. Então, esse é o verdadeiro marketing. Exatamente. Porque, assim, muita gente ainda acha que basta entrar, né? Na rede social, precisa vender, né? O resultado precisa aparecer em um mês, em dois meses, né? A gente vira e mexe e vê isso acontecer, né? Às vezes, o cliente chega para pedir um, assim, para entrar, já com a corda no pescoço. Às vezes, a gente chama, o cliente já está na UTI, né? Ou seja, ele precisa vender de qualquer jeito. E eu costumo defender também uma outra analogia que eu faço, que fazer marketing é como ir à academia, né? Não adianta você entrar, fazer a matrícula agora e em um mês você está com o corpo esbelto, saradão, pronto para vestir a sua sunga, branca, ir para a praia desfilar. Não é assim, né? Ai, se fosse, né? Muito bom seria, né? E, às vezes, o cliente já chega com aquela preciso vender, olha, se eu não vender até o mês que vem, se as coisas não mudarem, eu não sei o que eu vou fazer e tal. Amigo, desculpa, a gente não... Se a gente salvasse negócios desse jeito, a gente estaria bilionário hoje em dia, né? Imagina, A única forma que eu sei é se você realmente tiver um produto, um serviço que ninguém tem, que só atende a sua necessidade, inovador, e aí sim, e mesmo assim você tem que fazer uma mídia, um esforço de mídia muito forte, e aí sim, você vai conseguir ter esse retorno em vendas mais fácil, ou seja, quanto mais você investe, maior é a possibilidade do retorno sobre vendas, quanto menos você investe, menor é a possibilidade do retorno sobre vendas, é mais ou menos esse balanço que a gente tem que fazer. O Baninho, acho que tem uma pergunta de alguém aí no... Acho que já passou aqui, mas alguém tinha perguntado alguma coisa, acho que era o Dan, o Dan Reis. Você tem como ver aí? Deixa eu ver aqui. se a gente consegue dar uma puxada, deixa eu ver aqui, o que ele tinha perguntado. Peraí aqui. Ó, tá aqui. Ops. Tá meio... Ó, achei aqui. Vou deixar uma pergunta para vocês. Como essa pandemia mudou o mundo, o modo de você trabalhar, método, estratégias, etc. Deixa eu tentar entender aqui de novo. Ah, se a pandemia que está acontecendo mudou o método de trabalho, né, de quem faz marketing igual a gente? Eu acho que é assim, e aí eu vou defender o March 4.0. As empresas que já trabalham com o March 4.0, ou seja, que já tem uma infraestrutura preparada no ambiente online, migraram. A gente consegue ver por estatísticas de comportamento que a demanda online aumentou, explodiu em todos os locais, todo mundo dentro de casa. Então, as empresas que já tem suas soluções, seus produtos, seus serviços online, aumentaram e dobraram, vamos dizer assim, a sua audiência, a sua conversão de vendas. Então, essa convergência que é importante. Se você é uma empresa que já tem toda uma infraestrutura online, foi muito mais fácil e você sofreu muito menos durante esse período de pandemia. Se você é uma empresa que trabalha muito nessa parte, mais, vamos dizer assim, física, acredito que teve um impacto muito negativo e você em algum momento para para pensar, e agora, o que eu vou fazer? E de repente você pensa, no online, mas você já está um passo atrás de empresas que já fazem esse trabalho por um período de tempo. Então, até você ganhar autoridade, até você começar, então talvez fique o aprendizado para essas empresas pensarem, olha, começar a fazer um trabalho porque no momento de crise ou no momento de dificuldade, você tem outras opções dentro do seu leque de serviços. Certo. É, realmente, a pandemia fez sim, mudou muito, né, o nosso modo de trabalho, principalmente para acudir e tentar ajudar os clientes, como o Guilherme falou, os físicos, né, quem funciona com a porta aberta e que, enfim, já trabalhava, igual você mesmo disse, por exemplo, vamos dar um exemplo, um restaurante que já trabalhava com os aplicativos de entrega de comida, né, como que eles fazem? Hoje em dia, eles potencializaram, mas ainda assim, só viver do delivery não paga as contas, né, é difícil. O grande segredo hoje é isso, é a gente saber fazer esse balanço da parte física, ou seja, da experiência real com a experiência digital. então é essa análise que a gente tem que fazer. Como que a gente vai fazer esse equilíbrio? Como que a gente vai oferecer essas soluções com equilíbrio? Onde que eu tenho que priorizar? É essa que é a dúvida, é essa que é a resposta. Então, que trouxe toda essa revolução tecnológica. Então, assim, o que que eu tenho que investir? O que que eu tenho que fazer? Eu acho que esse é o grande segredo. E o segredo é esse, é esse balanço. É você saber estar nas principais mídias online, oferecendo um serviço realmente de qualidade e você disseminar isso. E aí você vai começar a ver que o resultado, a autoridade vai começar a aparecer, tanto nas redes sociais, na parte online, tanto na, vamos dizer assim, na questão física, no seu serviço físico. Certo. É, justamente onde a gente entraria um pouco naquele ponto, né, Guilherme, que está até na nossa pauta. como que hoje em dia, assim, vamos esquecer até um pouco o período de pandemia, que é claro, é uma coisa pontual, eventual, né, aí na nossa vida até. Mas como que um ponto físico, né, um comércio, vamos dizer, como que ele consegue fazer essa integração, que é o marketing de integração, integrar o físico com o digital, né, que ainda é uma pedra e um sapato de muita gente que trabalha com publicidade e marketing, que vive tendo pesadelos com isso, né, para conseguir fazer essa ligação. Você pode passar aí uma, um belo de um pano nisso aí? Eu vou dar uma dica que para mim, na minha visão, é a dica de ouro depois dos comerciais, né, vamos lá. Eu acho, eu acho, eu tenho certeza, hoje, uma das, a mina de ouro para qualquer empresa, Google. Google, Google, Google. A mina de ouro para qualquer ferramenta. Se a gente for pensar, acho que todo mundo aqui vai concordar, quando você quer pesquisar alguma coisa, procurar alguma coisa, seja na intenção de compra, seja na intenção de busca de conhecimento, você vai nos buscadores, você vai para o Google. Então, as empresas precisam estar frequentemente no Google. Como? Existem o Google Meu Negócio, é uma ferramenta gratuita e essa que é a mina de ouro, que você consegue fazer a gestão do seu perfil da sua empresa, cria uma aba e aí você consegue ver quantas pessoas ligaram para a sua loja, acessaram o seu site, fizeram ligação para a sua empresa. Você consegue até ver os picos de audiência, porque o Google trabalha com uma geolocalização, então você consegue ver quais são as demandas de audiência na sua loja física também. Fora isso, o Google Meu Negócio dá um contexto de palavras-chave para você, você consegue ver se a forma que as pessoas estão buscando faz sentido para a sua empresa. Então, o Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita, você consegue, inclusive, postar conteúdos também como você posta nas redes sociais, e aí fica outra dica de você fazer uma integração. Quando você pensar em produzir um conteúdo, você pensar num conteúdo que ele pode ser publicado em todas as mídias, no Instagram, no Facebook, Google Meu Negócio que vai abrir uma abinha, quando a pessoa colocar o nome da sua empresa, vai aparecer um perfil exclusivo da sua empresa, como eu disse, que você consegue fazer toda essa gestão e aí você consegue, o Google Meu Negócio é uma ferramenta tão completa que, inclusive, tem a questão de avaliação e vamos pensar assim, como é que o Google trabalha? O Google também trabalha com qualidade. O primeiro critério que o Google trabalha é qualidade, então, quanto mais pessoas estão acessando o seu website ou fazendo uma ação na sua empresa, mais você vai subindo ou aparecendo nas páginas do Google e o outro critério é a geolocalização, então, por local, se você está em determinada área, vai aparecer sua empresa para o Google. Então, o Google, na verdade, ele oferece mais de 80 formas de você aparecer. Essas são as duas que são as mais eminentes, que mais aparecem. E o próprio Google Meu Negócio, ele tem uma aba que você gera um link super fácil e que você convida as pessoas a avaliarem o seu negócio, seja físico, seja online, e você vai crescendo cada vez mais, você vai ganhando essa autoridade no Google. fora isso, existe o Google Ads, que já é uma ferramenta paga, mas é a certeza que você vai aparecer, só que existe, claro, todo um trabalho de segmentação, de palavra-chave, que é muito importante, toda uma estratégia que você precisa entender, que inclusive, o Baninho é o especialista e tem até um conhecimento muito grande sobre isso. É, a gente entraria em outra vereda aí, né? Mas, assim, até para complementar, eu também, eu me casaria com o Google, o Google, nossa, ele... O nome do meu filho vai se chamar Google. Google, Google Banning. Eu tenho já o Nuno, quem sabe o próximo eu coloque o nome de Google. Mas, assim, até para complementar o Google Meu Negócio, a ferramenta mega gratuita, para quem não tem site, ele permite você fazer um site lá dentro, olha só, né? Se você não tiver nem o domínio, ele te deixa, ele te dá um domínio lá, claro, ponto, o que ele quiser lá, o domínio dele, mas... Se você quiser comprar um domínio, você pode comprar um domínio pelo Google Meu Negócio também. Também. E não é nada, assim, muito caro. No relatório também, além do que você disse sobre você ter como saber quantas cliques no seu telefone deram, também tem a rota, né, Guilherme, que ele te falou, tantas pessoas clicaram para saber como chegar no seu estabelecimento, ou seja, é um grande indicativo também que X pessoas vieram do Google para o seu negócio, né? Então, assim, é mais uma forma de medir, né? Exatamente uma forma de medir o digital físico. Porque, inclusive, ele te dá a diferenciação das pessoas que te acharam pela ficha do Google Maps, quando você está no Maps e você procura um estabelecimento, ou as pessoas que te procuraram, procuraram o seu negócio pelo buscador do Google. Então, você tem toda, você tem toda uma segmentação que você consegue entender o padrão de comportamento. Fora isso, os posts que você faz, que a gente fala que é esse margem de conteúdo, você também consegue medir o nível de audiência e de visualização. Você consegue colocar link que direciona para o seu site, ou para o seu WhatsApp, ou para o seu negócio, para onde você quiser. Mais um ponto de integração, né? Exato. E aí, aparece essa parte, essa taxa de clique. E aí, pensando nessa integração, que foi o motivo da gente falar, a gente faz essa via de mão dupla. Legal, o Google Meu Negócio ele dá tudo isso, tá? E por que não também aplicar o Google Meu Negócio na experiência real, quando um consumidor vai na loja? A gente tem um conceito de QR Code. você pode imprimir um cartaz, você pode imprimir um cartaz de um conceito, alguma coisa, colocar um QR Code, avalie minha noja no Google. A pessoa vai pegar, vai clicar, vai direto para a avaliação e você vai crescer. Pegar o conceito de QR Code, mais uma vez, na parte impressa, vai para o meu site, conheça o meu site. Perfeito. Então, essa é a integração que a gente fala, essa é o que a gente fala da convergência digital. Você está dando vida para o impresso ou para o offline que a gente fala e vice-versa. É um levar para o outro. Até mais um complemento aí, agora a gente tem visto mais isso, porque pandemia, enfim, é muita comida delivery, né? Então, você recebe de vários lugares, você vê o pessoal, alguns que já têm esse conhecimento que a gente está falando, de explorar isso na própria sacola, na embalagem, né? Do produto dele, ele já manda, ele já vai ter que imprimir. põe o QR Code lá, né? Para a pessoa fazer a leitura e já te avaliar no Google. O que mais? Falando um pouco da humanização, né, Guilherme? Aquela, muita gente está escrevendo a própria, a próprio punho, né? Tipo, obrigado, feito com amor, não é? O conceito de mala direta, é mais ou menos isso, ou seja, você criar uma cartinha em que você tem o, agradece o cliente, agradece e convida ele a avaliar a sua loja, que é muito importante, convida ele para o site e aí você vira essa cartinha e você escreve algo personalizado, isso é humanização. Ou seja, você mostrou que por trás de todo o processo, de toda a jornada do cliente, tem uma pessoa. um ser humano que escreveu, um ser humano que te atendeu e aí as pessoas vão dar valor para isso. Então você vê que às vezes com um simples gesto de carinho, um simples gesto de dedicação, gentileza, gentileza faz a diferença, isso faz a diferença, ou seja, o marketing de hoje é um marketing de detalhe, quanto mais você pensar nesse detalhe, nessa humanização, mais você vai trazer retorno para a sua empresa. Esse é o marketing ou o marketing humano, esse marketing detalhista. Aí acho que a gente definiu em uma frase, o que a gente queria explicar e explicou, enfim, mas hoje tem que se fazer um marketing de detalhe, é no detalhe que você se diferencia, é no detalhe que você fideliza a sua audiência, o seu cliente. detalhe quando você vai criar um vídeo, pensar nesse detalhe, detalhe quando você vai criar uma foto, detalhe quando você vai criar um conteúdo, quando você vai criar o seu site. Então você parar para pensar em tudo isso que a gente está falando e aí você, eu gosto muito de utilizar uma teoria, Bunny, que a gente fala que é a teoria do iceberg, acredito que você já conhece. Sim. Vamos dizer assim, Instagram, site, blog, enfim, o próprio WhatsApp são só a ponta do iceberg. E todos nós sabemos que o iceberg ele é muito profundo, tem quilômetros de extensão e o marketing é isso. todas essas mídias que eu passei agora são só a ponta do iceberg, mas a gente tem que trabalhar em toda essa extensão e aí o resultado vai aparecer nessas mídias. Então é pensar em todo esse detalhe. Quanto mais a gente entender isso e saber essa diferenciação que nem eu falei do canal de venda, do canal de agregar valor, de pensar nesse detalhe, maior vai ser essa otimização e maior vai ser o resultado para as empresas. Perfeito. Porque muita gente só vê lá o viaduto feito, mas despreza que teve um projeto tetônico, teve engenheiro, teve um monte de gente trabalhando ali para projetar e construir. Então a gente tem que, é exatamente isso que você falou. Guilherme, vamos dar uma lida aqui, a gente recebeu duas perguntas, a primeira do nosso querido Fabrício Pardo, grande Fabrício. Na opinião de vocês, qual será a melhor ação de marketing para o produto de consumo após o retorno do mercado? Após a gente sair dessa pandemia, você tem alguma ideia assim para produto de consumo? Melhor ação de marketing? Juntar as pessoas, pensar em eventos, em ações que juntem as pessoas, você humanizar. mas será que isso ainda não vai ter aquela... Eu até ouvi ontem de um amigo que falou, meu, até não inventarem uma vacina, algo que de fato traga uma segurança superior do que a psicológica nas pessoas, elas vão ainda, mesmo que está liberado, elas vão evitar esse encontro? Você acha que isso ainda procede? de não? Como que está na sua cabeça? E o Guilherme, só para falar para quem não sabe, ele está na Holanda, ele mora na Holanda para quem chegou aí depois. Eu não sei como são as coisas também, como estão por aí nesse sentido. Aqui na Holanda, você, por obrigação, você tem que cumprir esse um metro e meio de distância, mas você pode sair. E o que a gente percebe que, claro, a gente tem uma tendência que a gente tem que ficar em casa, que a gente só deve sair realmente em caso de necessidade, mas todo mundo comentando, não vejo a hora de voltar à minha vida normal, de poder abraçar as pessoas, de poder ver os meus amigos. Então, assim, eu acho que quando as coisas realmente se normalizarem, o que eu entendi é isso, quando se normalizar, quando a gente voltar ao normal, qual é a primeira ação? Essa foi a pergunta. Então, assim, ações que promovam a união das pessoas, que fazem com que conectem as pessoas, o que não quer dizer que essas ferramentas online hoje não estão conectando. Hoje, graças ao Zoom, ao Skype e a outras ferramentas, a gente, é possível fazer essa conexão. Essa é muito importante. Mas eu acho que as pessoas vão querer ver umas as outras, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante, sim, como eu falei, essa experiência real. Qual que é o grande segredo da chave do sucesso? É isso, é você pegar a experiência real e levar para o digital. É você pegar a experiência digital e levar para o real. Então, essas coisas não devem se acabar. Ou seja, ou não você pegar, como eu disse, só essa parte digital e colocar no próprio digital. Ou seja, você criar um vetor, pegar uma foto de banco de imagem que não é verdadeira e você fazer um marketing de conteúdo. Não é esse o caminho ideal. Inclusive, o próprio Instagram e as redes sociais, eles punem quem trabalha com muito vetor, quem toda hora aplica vetor. você perde a audiência com isso. Então, quando você faz uma foto, vamos dizer assim, mais limpa, uma foto realmente de qualidade ou um vídeo com um conteúdo que você mesmo escreveu, também o copy-cally também não é legal. O Google consegue, o Google, a todas as semanas, eles têm um robô que consegue avaliar isso, se o seu conteúdo realmente é personalizado ou não. Então, tem tudo isso. Então, tudo isso faz a diferença. até o Fabrício respondeu aqui que é conexão. O que a gente está falando é conectar as pessoas. Assim, tanto marca a pessoa, as pessoas a marca. Por quê? Porque no que a gente está falando, a marca deve ser humana. Então, logo, isso vai se misturar bem. Porque se a marca é humanizada com o humano, nada melhor do que obter essa conexão. Vai dar liga, como se fala. Sim. Uma outra coisa que é muito importante e que a gente começa a perceber principalmente no contexto atual é a questão de parceria. A gente fala muito da questão de co-branding. Ou seja, você trabalhar em parceria, hoje em dia até a questão de concorrência está sendo retificada, está sendo revista. Às vezes, em vez de eu ser concorrente da pessoa do mesmo nicho, não vale a pena eu fazer uma parceria e estender esse projeto? Então, existem várias... É engraçado o que você está falando porque eu vi exatamente num produto de consumo, uma pizzaria. A caixa da pizza, Guilherme, vieram duas... Era meio de uma pizzaria e meio de outra. Só tem uma dúvida agora, eles fizeram metade numa pizzaria e metade da outra pizza ou numa pizzaria só? Não, porque acho que chegou quente. Então, acho que foi em um lugar só. Mas, assim, eu entendi que é o seguinte, exatamente o que você falou, eles pegaram, fizeram a parceria para pagar menos na quantidade de caixas, de embalagem, porque, vai, se uma pizzaria costuma comprar 5 mil a cada vez, nessa vez, eles compraram 10 mil e conseguiram um preço melhor do fornecedor, entendeu? Então, é uma questão de pensar. E eu vou defender aqui a minha tese que eu falei da conexão. Hoje, quando a pessoa está no ambiente online, ela recebe milhões de informações. Então, ela realmente vai parar para ver aquilo que realmente chamou a atenção dela. E é um segundo, né? E quando ela se desconecta do ambiente online, é porque ela está tendo experiência ou com a família dela ou com alguma marca, experiência de compra, experiência de um serviço. E é aí que as marcas têm que entrar. Nessa experiência, né? Nessa experiência do dia a dia. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Ou seja, as pessoas ou os consumidores, eles estão, eles vão estar na experiência, eles vão estar na rua e sua marca está lá, claro, dentro do seu segmento, dentro do seu nicho. Estou falando isso num contexto geral. Então, assim, quando a gente promove essa união, ou seja, tem essa visão mais agregadora, era isso que eu queria chegar, visão agregadora. Quando a gente tem essa visão 360, essa visão integrada, essa visão agregadora, isso já faz a diferença. Ou seja, é a sua marca aparecendo em diversos nichos. Às vezes, você fala, ah, eu tenho essa pizzaria, né? E você tem uma visão agregadora, poxa, as duas pizzarias se juntaram, às vezes, diferentes regiões, ou seja, são dois tipos de públicos distintos que estão se unindo e estão levando uma coisa diferente para a sociedade. Então, isso é importante. Então, assim, as empresas têm que se preocupar nessa questão também social, nessa questão ecológica. a gente tem pesquisas que, inclusive, eu posso passar depois da referência que chama do Trend Watching. Um dos principais empresas que fazem pesquisa mundial, inclusive, grandes marcas como Unilever, e elas dão sempre os principais cinco tópicos de tendências mundiais. Então, está falando dessa personalidade da marca, está falando dessa questão ecológica, está falando dessa questão de unir pessoas. Então, é muito importante isso. Realmente, é muito importante. Inclusive, eu vou passar esse link para vocês se você puder colocar lá no link e mandar para o pessoal e eu agradeço. Vai deixar no link da live. Mais uma pergunta rapidinho, Gui, que a gente precisa encerrar. Só temos quatro minutos aqui. Qual é o Márcio? Márcio Melim. Qual a importância do marketing na retomada pós-pandemia? Qual que é a importância se o marketing para quem já faz marketing ou quem não faz ainda deveria fazer mas está sem dinheiro? Como que você enxerga a importância do marketing na retomada? Se é isso que o Márcio quis perguntar. Eu acho que eu entendi. O marketing tem várias vertentes. A gente tem um plano quando a gente fala de marketing estratégico. Você tem a estratégia de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Você precisa pensar em tudo isso. Ou seja, você precisa pensar naquilo que foi feito você precisa pensar no agora e você precisa pensar no futuro. Esse é o verdadeiro marketing. Então, assim, faz toda a diferença você tentar entender essa mudança de comportamento. Ou seja, o que aconteceu por causa dessa pandemia mudou o comportamento. Ou seja, as pessoas migraram mais para o online. As empresas que pensaram um pouquinho nisso antes e estavam um pouquinho mais preparadas não sentiram tanto efeito. E quando voltar? O que isso vai acontecer? O que será que vai acontecer? Nós temos pesquisas como eu comentei e como esse March 4.0 que é baseado numa pesquisa em que essa convergência digital é muito importante. Ou seja, realmente, não é porque acabou a pandemia que nós precisamos desligar essa parte online. É continuar procurando esse equilíbrio. Fortalecer a sua loja física que você tem mas pensar poxa, se eu não tenho um e-commerce ainda eu preciso fazer um e-commerce. Se eu não fiz um Google meu negócio eu vou fazer. se de repente eu uso o meu Instagram ou meu Facebook com foco no produto eu vou mudar. Eu vou fazer um marcha de conteúdo num sentido mais jornalístico num sentido que eu vou responder aquilo que o meu cliente ou que o meu líder deseja. A gente pode aplicar uma pesquisa. Você com o seu coração aberto você poxa o que eu acho que é bom ou o que eu acho que eu preciso melhorar e que eu gostaria de ter certeza. A gente tem o formulário no Google o formulário no Office 365 que você pode criar uma pesquisa e você gera uma métrica e você já pode fazer um planejamento referente a isso. Então esse é o segredo. O marketing não para. O marketing é a essência do marketing é inovação. É entender comportamento. E aí você e é o que eu tinha falado de ação e reação. Essa é a essência do marketing. Perfeito. Guilherme te agradeço muito. Se você quiser dar o salve final nós temos um minuto e meio. Mas é pessoal quem quiser seguir o Guilherme o Instagram dele está aí. Ele também está no LinkedIn e no Facebook. Guilherme muito obrigado. Foi ótimo. Eu gostei muito do conteúdo que a gente bateu o papo aqui. E mande um tchau aí para a galera. Muito obrigado pessoal pela atenção de todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar entre em contato comigo. Depois o Borinho vai disponibilizar os contatos. Pode me chamar nas redes sociais também. Não tem problema nenhum para o WhatsApp. Fico à disposição e a missão aqui é ajudar a todos principalmente nesse momento atual e a gente vai seguir em frente e tenho a certeza que tudo vai ficar de uma maneira muito boa. Vamos sair dessa. Pessoal agradeço muito a participação de cada um de vocês. A atenção esse conteúdo também vai ficar disponível aqui no nosso Instagram no IGTV vai ficar disponível na nossa página no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Qualquer digitação Conteúdo Conecta vocês acham a gente. Tá bom? Muito obrigado aí pela audiência pelas perguntas atenção. Beijo em todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Boninho. Até mais. Dá agonia ver a sua equipe de vendas coçando o dia inteiro sem ter para quem vender e você aí torcendo que algum cliente ache a sua empresa do nada na internet. Qualquer empresa que não tem uma forma recorrente de adquirir novos clientes provavelmente não está crescendo. Eu te garanto que anunciando sua empresa no Google com a Conteúdo Conecta seus vendedores terão para quem vender farão muito mais propostas e sua empresa será encontrada com facilidade. Nossa equipe é certificada experiente e já contribuiu para o aumento do faturamento de clientes em diversos segmentos. Sou Daniel Baninho empresário idealizador da Conteúdo Conecta uma agência especializada em marketing para pequenas e médias empresas. Eu estou aqui te convidando para uma conversa em que eu vou te mostrar como o Google poderá se transformar no melhor vendedor que sua empresa já contratou. Para isso vou precisar que você deixe o seu contato. Até mais!